O Brasil sempre viu a Amazônia como um lugar desabitado. Consegui essa terra que faz doença e tem os índios também, que é perigoso, né? Quando a gente chegou aqui em 2013, as pessoas diziam pra nós, não se são loucos de ir pra lá, lá é um lugar muito selvagem, tem muito bicho. A gente viu essa ilha de mata e a gente falou, não, deve ser um sítio arqueológico. Não sabia se já existia um buraco antes. Parece cerâmica, hein? Parece cerâmica, né? O Chicão, parece que tem cerâmica aqui, cara. Esse fragmento pode estar entre as cerâmicas mais antigas da América. Muito bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto